Eu trajado cheiroso, lancei um corte novo Quem tira onda é o Johnny Nabatona Chega escamando de suei a mais de mil na contenção As pirra fica louco, que tá perdido na gestão No bolso tem uma lota e no pescoço escordão E chega novinha que hoje tu não escata não Feito e tua amiga que hoje eu tô malvadão Trajado cheiroso, lancei um corte novo Não sou bombeiro, mas apago o seu fogo Pede tapa na raba, que é puxão de cabelo Já que tu me arrastou pra treta, vou fazer o que tu mais gosta Bota, bota no cozinho, que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho, que eu vou rebolar de costa Este meu rabo de porra, que eu vim tu pedindo só Bota, bota no cozinho, que eu vou rebolar de costa Pede tapa na raba, que é puxão de cabelo Bota, 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 bota no cozinho, que eu vou rebolar de costa Bota, bota no cozinho que eu vou rebolar de corda Que tu me arrasou pra treta, vou fazer o que tu é mais gosta Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Quer tirar onda? O Johnny na batida Caralho, só louca, brava, então joga, vai cantando Chega escamando de suei a mais de mil na contenção As pirra fica louca, tá perdido, nós estamos No bolso tem uma lota e no pescoço escordando E chega novinha que hoje tu não escapa não Vem tu e tua amiga que hoje eu tô malvadão Trajado, cheiroso, lancei um corte novo Não sou bombeiro, mas apago o seu fogo Pede tapa na rapa, é puxão de campeão Já que tu me arrastou pra treta, vou fazer o que tu é mais gosta Bota, bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Enche meu rabo de porra que eu me entro pedindo só Bota, bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Pede tapa na rapa, quer puxão de cabelo Bota, 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 bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Bota, bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Pede tapa na rapa, que tu me arrastou pra treta, vou fazer o que tu é mais gosta Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Enche meu rabo de porra que eu vou rebolar de costa Quero tirar onda, é o Johnny na batida É o Johnny na batida Caralho, só lança brava, eu vou jogar pra safada É o Johnny na batida E aí Tchau, tchau.